sorria jesus te ama lembre-se jesus morreu na cruz do calvário para te dar a vida eterna conhecendo o farol farol da barra um dos cartões hostais mais conhecidos da bahia e do brasil vamos dar uma volta completa 360 graus pelo farol o farol da barra foi construído dentro do forte de santo antônio da barra que já existia desde o final do século 16 o farol só foi construído esse lindo farol um detalhe importante esse farol só foi construído porque aconteceu uma tragédia o navio galeão santíssimo sacramento ele afundou porque aqui existem muitos bancos de areia né e muitas embarcações chegaram a afundar aqui nas imediações do farol da barra devido a isso o governo português resolveu construir esse farol justamente para alertar os outros navios que vinham aqui para que não afundassem essa é a história do farol da barra ele construído no final do século 16 aqui já é o fundo né o fundo do do farol da barra aqui quando o sol está forte o pôr do sol é deslumbrante eu prometo que quando o sol estiver bom eu virei gravar um vídeo aqui para mostrar esse visual incrível que é o pôr do sol aqui atrás do farol da barra logo ali na frente vocês veem o forte de santa maria esse forte de santa maria como forte da barra era muito importante porque na época eles protegiam a cidade das invasões estrangeiras e aqui dentro do farol existe um museu náutico que é um museu extremamente é valioso muitas peças coisas valiosíssimas dentro desse museu náutico e também é uma oportunidade para conhecer é o farol até em cima são cerca de 80 degraus que leva você até uma vista maravilhosa aqui na barra e aí gostou do vídeo deixe seu like faça um comentário compartilhe o vídeo com seus amigos inscreva-se no canal mundo afora oficial lembrando que o afora é separado com Joel Magalhães Neto e aí